Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio da Kina desta noite, é o concurso 5.729, que hoje tem prêmio principal acumulado em 21.675.089,09 reais. Repetindo o prêmio principal da Kina de hoje, 21.675.089,09 reais. É muito dinheiro! Já pensou levar essa bolada toda pra casa? Fica aí na torcida, apostas em mãos, porque já já você vai conhecer os números premiados de hoje. Nosso globo número 1 está preparado para o sorteio, o suporte contém 80 bolas numeradas de 01 a 80 e deste globo sortearemos as 5 dezenas da Kina de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, Fernanda Nascimento e Helena Ribeiro. Obrigada pela presença! Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar! Nosso globo número 1 está preparado, bolas posicionadas... Valendo! Começa agora o sorteio da Kina, concurso 5.729. Primeira bola sorteada, 44, número 44. Prêmio principal da Kina hoje acumulado em mais de 21 milhões de reais. Vem chegando mais uma bola, 42, bola 42. Você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Vem chegando mais uma bola, bola 38, bola 38. Confira direitinho até o fim do sorteio. Vem chegando mais um número, bola 46. Número 46. Só falta mais um número, último número para fecharmos as 5 dezenas. Vem chegando bola, 32, número 32. Temos aqui as 5 dezenas sorteadas da Kina de hoje. 44, 42, 38, 46 e 32. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada, sorteio realizado, validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouquinho você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Música Música